Fala aí pessoal Chacau aqui e hoje eu vou fazer esse vídeo é rápido é mais para matar a curiosidade e quem quer saber né acho que eu vi nos comentários de algum vídeo meu pra gente pra mim estar mostrando o ts e o que a gente usava vamos lá pessoal é simples ó tá aqui é um ts nosso né particular do clã não usamos outros ts nenhuma liga somente está aqui mesmo não tem rc não tem escape nenhum aqui então tá lá é administração né meu reunião eu tô aqui essa sala tá intensinha depois vem aqui ó regras do clã aqui regra do clã recrutamento e tv beleza essa linha de bate-papo quem quiser ouvir música cola aqui agora aqui ó blacklist infelizmente eu não posso estar mostrando pra vocês não que a gente não pode estar fazendo isso não tem permissão pra isso quem sabe um dia eu mostre vamos ver aí tudo vai depender tá táticas não tem nada aqui ninguém postou nada a sala da jéssica aqui ó de vez em quando ela cola sozinha ela quer ficar sozinha e ela vem pra cá esse pessoal aqui ó tá jogando cf aqui na sala principal tá jogando cf esse aqui ó homicídio 1 quizumbeiros que que é isso essa sala de assassinato pessoal batizou com esse nome aqui ó quizumbeiros 1 e 2 beleza que tá jogando assassinato galera aqui depois vem aqui ó copy pvp pvp cf e os ausentes lá em baixo muito bem banner aqui ó de um ano de comemoração do clã quem fez esse banner foi esse cara aqui ó dele lei aqui beleza ele fez esse bora se alguém quiser aí ó banner pro clã facebook youtube troca ideia com ele aí combina lá que ele faz pra vocês aí que mais aqui tão as tags tá os oficiais tem coroa da patente o nosso emblema oficial aqui que é a fênix tá aqui ó os oficiais essas tags aqui ó rosinha são para as meninas tá aqui a taís tag não é patente né tag de patente a jéssica o ayrton tá aqui ó com essa tag pros caras zoaram ele aqui acho que vão tirar depois beleza mas ele não é menininha não tranquilo eu acho que é isso aqui os básicos também tá traduzidão mesmo em português vamos lá aqui agora aqui ó curiosidade que tal vou mostrar pra vocês clã tá aqui em primeiro ainda é os dez primeiros é tá aqui os oficiais ó augusto ney felipe cobs cj lance nef mit ayrton e eu aqui em décimo estou sem tempo para jogar estou em décimo aqui pessoal tudo passando a perna em mim ó esse aqui eu vou passar a perna em mim é cavalieri tem o hector mariana blá 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 o último que entrou no clã foi o luminiscata tá aqui e é isso acho que não tem mais nada não tem mais nenhuma curiosidade pra mostrar pra vocês não que é minha listinha de amigos que é pequena né estou sem cash tem setecentos mil e cinquenta de setecentos dezessete mil de de gpzinho tem uma medalhinha blá 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 só não tem mais nada não pessoal beleza é isso então pessoal se gostou desse vídeo deixe seu like adicione os favoritos compartilhem eu vou estar postando também no canal do clã e é isso ai valeu um abraço fui